Galera, chegamos na versão fio do Citroën C3, versão fio 1.0 manual com teto branco, ó. Então aqui a gente tem 75 cavalos de potência nessa motorização, preço base R$ 85.290, ou seja, preço a partir. E aí dependendo da cor, do opcional, o comfort pack, tá vendo? Essa unidade que vocês vão ver agora, R$ 88.190, é o valor dessa unidade que vocês vão ver agora, beleza? Bom, aqui a gente já tem um DRL, já dá pra ver ele aqui, eu tô sem a chave, mas já dá pra ver que a gente tem DRL aqui. A gente tem farol halógeno na luz alta, luz baixa, temos aqui também luz de seta em halógeno, tá? A frente já muda um pouco, ó, da versão intermediária, tem até uma aqui do lado, ó, que é a live pack. Então aqui a gente tem em cinza, aqui já é cromado, a gente já tem a presença de cromado aqui na frente. Temos também aquela parte do para-choque na grade vazada. Aqui a gente não tem o farol de neblina nessa versão ainda, tá? Provavelmente pode vir aí nas versões automáticas. Aqui a gente já tem um retrovisor com a mesma cor do teto. Então, por exemplo, se o teto fosse preto, o retrovisor também seria preto com o repetidor de seta. Aqui a gente tem uma roda aro, deixa eu ver, 15 polegadas, 1,95, 65, aro, 15 polegadas, é uma roda de liga leve, tá galera? Na lateral a gente já tem a maçaneta aqui na cor da carroceria, cor central aqui da coluna central em preto. A gente tem um envelopamento aqui dividindo com um desenho bem legal, né? Então você vê que é um envelopamento que eu consigo passar e sentir o alto relevo aqui. Temos um rack de teto aqui também, na parte superior, tá? Aqui atrás a gente consegue ver que a gente tem lâmpadazinha halógena também, luz de ré, luz de seta, e a luz de posição aqui também, C3 Citroën, sensor de estacionamento na traseira aqui também, aquele que eu acho legal que é meio que embutido. Temos câmera de ré nessa versão também, beleza? Aqui atrás o logo da Citroën, o nome. A abertura do porta-mala, ele é elétrico. Aqui a gente continua com o banco interiço, ele não é bipartido. E aqui embaixo, rodagem, pneu de estepe com rodagem de 80km, tá? Luz de placa em LED, tá? A câmera aqui que eu falei pra vocês, beleza? Abertura elétrica. Temos limpador, desembaçador e brake light, inclusive o esguicho de água ali também para o vidro traseiro, tá galera? Agora vamos entrar no veículo rápido, antes que a música atrapalhe um pouco o nosso. Antes deixa eu botar aqui a eficiência A. Bom, cidade, 9,5 no etanol, a gasolina 13,2, estrada 10,3 e a gasolina 14,5, tá? Bom, já aqui na parte de dentro tem algumas mudanças referente aos modelos que a gente já apresentou pra vocês. E deixa eu puxar... Nossa, eu tô me sentindo apertado, tá? Porque o banco tá bem alto. O banco tá lá em cima, então tava me sentindo meio que apertado. Tô descendo aqui o banco, galera, peraí. Bom, aqui a gente já tem a maçaneta que não é cromada, é um laço escovado, né? Saída do ar-condicionado. Mas também é todo ele em plástico, como nas outras versões. Vidro elétrico para o motorista. E o passageiro na frente. Não temos... Deixa eu ver se não... Não temos sim, mas não fica aqui. Aqui, como eu havia dito pra vocês, a gente tem o comando aqui do retrovisor elétrico. Isso aqui que eu achei legal que poderia vir. Temos o travamento das portas aqui. E temos também o travamento dos vidros traseiros nessa versão. Beleza? Bom, aqui no volante é um volante simples. Não é em couro, é emborrachado. Com os comandos da multimídia aqui. Detalhezinho cromado aqui. E aqui também, tá bom, galera? O painel é o mesmo das outras versões. Não temos farol alto aqui. O farol é idêntico às outras versões de entrada. Multimídia também, não tem muita mudança. Aqui embaixo a gente tem o controle do ar-condicionado manual. Alerta. Temos uma USB aqui. E temos também uma 12 volts aqui também, tá? Mais um porta-objeto aqui. Aqui embaixo também. Junto com o porta-óculos. Aqui a gente já tem um detalhe em prata. Na minha opinião, poderia ser black piano. Então, prata bem grande. Câmbio aqui em black piano na lateral. Câmbio manual de 5 velocidades com uma ré. Então, é muito boa a passagem de marcha desse câmbio. Beleza? Aqui a gente também tem partes do painel em duas cores. Bitom preto com um azul. Tem aqui um cinza. Porta-objetos, porta-luvas também. Aqui o teto não muda também nada. Temos um espelhinho aqui. Luz central. E temos aqui também outro espelho. O banco. Ele parece ser um pouco diferente. Ele já é mais... Ele é tecido também, mas ele tem um desenho diferente. Tá vendo? Ele tem mais cinza aqui. O preto é só na parte de cima aqui. Bem legal. Bom, basicamente é isso. Não tem muito o que mostrar do C3. Eles são muito parecidos. O primeiro vídeo aí que a gente lançou foi o vídeo mostrando aí como... Ah, aqui outra coisa. Porta-objetos aqui, ó. Porta-objetos aqui. Travão de estacionamento já com paradinha em couro aqui legal. E aqui tem os comandos dos vidros traseiros com mais um porta-objetos aqui. Essa é a diferença deste modelo, tá, galera? Retrovisor aqui é padrão. Então não tem muito o que mostrar, né? É o mesmo carro aí das outras versões do primeiro vídeo aí do C3 que a gente lançou. E basicamente é isso do carro. Vou mostrar a parte de trás de vocês. Não vou ficar enrolando aqui no vídeo pra juntar aí porque, como eu falei, já vimos tudo isso aqui nas outras versões. A diferença dessa aqui é só do retrovisor, vidro elétrico e alguns acabamentos. Não tem muita coisa a mostrar. Aqui na parte de trás também acabamento duro, cromado aqui também. Não temos porta-revista. Ah, temos uma USB, ó. Duas USB ali na parte de baixo, já nessa versão. E aqui apoio de cabeça para os três ocupantes, cinto de segurança também com Isofix, tá, galera? Então é isso. E aí, galera? O que vocês acharam dessa versão? Compensa pelo preço? Ah, eu não lembro mais o preço, mas eu falei no início do vídeo aí. Compensa essa versão? Seria de entrada? Eu, Sidney, pegaria a de entrada. Eu pegaria a de entrada. Eu não pegaria essa versão. Mesmo assim com o problema aqui do... Do vidro elétrico, do retrovisor elétrico que não vai ter. Mas eu ainda pegaria a adiantada que eu acho que compensa mais, né? Nessa faixa de preço eu acho que tem outras opções a mais que o C3, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. E fui! Fiquem todos com Deus.